Então, pessoal, o segundo lote aqui, eu vou começar para vocês, essas madeiras já são consideradas uma madeira exótica, é uma madeira mais diferenciada, mais extinta, muito difícil de encontrar. Vou começar aqui pela madeira mais bonita do Brasil. Eu vou contar para vocês a história dessa madeira. Antigamente, os carros de luxo compravam essa madeira do Brasil para fazer o painel dos carros, para você ter uma ideia. Dava um painel, coisa mais linda que esse carro. Quem já tem a minha idade, por aí, lembra de ter visto esses painelos do carro. Como é a nossa madeira? Isso aqui é o Pucumujú. É uma madeira... O dobro é até meio estranho. Então, aqui eu dei uma lixadinha e passei a cera, uma cera de carna-guba nele. Então, só para ver o brilho dele. Não está bem lixado, não está bem acabado, mas só para ter uma ideia. Esse aqui também eu dei uma passadinha. Então, eles têm um mais escuro, um pouco mais claro, mas também é uma madeira muito desenhada, muito bonita, muito rara. Aqui está mais amarelo. Esse aqui não tem nada, só passei na pleina, só. Só passei na pleina e ele está sem lixar, sem dar. Aqui já está... Várias tonalidades de madeira, né? É, ele vem com as tonalidades assim aqui, está bruto também. E quanto centímetro? É, ele tem 14,5 por quase 4, 3,7 por aí, mais ou menos, por 5. 4,9, 5, porque a gente passa na pleina e sai sempre, sai um pouquinho. E qual o valor dessa? Então, essa madeira aqui é uma madeira rara. Essa madeira é muito difícil de encontrar e eu vou dizer também, muito pouco. Eu tenho pouco dessa madeira. Até eu estava querendo guardar para o meu uso, né? Mas... Se alguém quiser... Se alguém quiser um pouco, a gente cede para fazer um lote, inteirar um lote, né? Então, está aqui. O valor? Pucu Moju, o valor dela é 25 reais a peça. É de graça, pessoal, porque qualquer madeira exótica é de 40 reais para cima, sabe? Isso está bom. Então, o pessoal que entende, sabe? Essa outra aqui também é uma madeira exótica. Não é tão rara quanto aquela, mas está bem perto da qualidade, né? Essa aqui, até o nome também dessas madeiras são tapucuru. Tapucuru. Uma madeira muito parecida com uma madeira africana, que hoje o pessoal vê no mercado aí a 70, 80 reais a peça, né? Não estou falando do ébano, estou falando de outra madeira, porque eu não recordo o nome. É uma madeira muito desenhada, né? Eu gosto de mostrar aqui o fundo para a pessoa ter uma ideia de como fica o cabo. Madeira escura, para quem gosta de madeira escura. A peça também, 25 reais a peça, né? Dessa madeira, como essa aqui também. Essa aqui até tinha que estar no nível dos 30 reais, mas eu vou ter 25, vai ficar por 25. Também tenho pouco, já vai acabar. As madeiras, já passei o primeiro lote. Eu tenho, por exemplo, Pau Brasil, Sucubira Preto, Jatobá. Ah, eu tenho outras madeiras, mas já pus, já está no site lá, quem vê já sabe, pode escolher. Mas esse aqui é o último lote que chegou para mim dessas madeiras, que é essa aqui. E aquela ali? O jacarandá, o jacarandá em torno de 15 reais, o jacarandá, né? Tem o... O sucubira em torno de 15 reais. O par de talas, as talas estão em oferta. Todas as talas de jacarandá, de outras madeiras lá, essa aqui eu não tenho tala ainda, por enquanto. Mas daquelas outras lá que estão, todas as talas, está 10 reais o par, sabe? É uma oferta boa. E essa aqui, o que que é? Essa aqui é o jacarandá. Ah, tá. É para separar um pouco, porque eles são parecidos. O jacarandá é meio parecido com aquela... Que é o pau d'arco, pau ferro, né? Aliás, pau ferro. Então, eu tenho também o jacarandá nessa medida aqui, ó. Para cabo de faca japonesa... Os cabos mais pequenos, né? É, faca de churrasco estilo galocho, que são madeira. Você não vai ocupar toda a madeira e isso aqui vai te custar 10 reais, a metade do preço. Entende? Então, é isso aí. Um abraço para vocês. O telefone... É 41-996-70-50-12. Ok? É... Obrigado.